Mochila Icon Packback da Oakley aqui na Mãe de Praia A mochila Icon é uma linha de mochilas especiais da Oakley É uma linha de mochilas que é pensada para ser resistente, de qualidade e também ter coisas e adornos únicos dela Aqui que vocês podem ver, diversas partes da mochila são feitas em metal Aqui que vocês podem ver que a alça é em metal, ela está com o lacre protegendo aqui Porque ela acabou de sair da sacola de fábrica Mas aqui o lacre é de metal O logo aqui, como vocês podem ver, também é de metal As alças são de metal e todos os zíperes são de metal também O que faz com que a mochila tenha mais qualidade, né? Porque dificilmente você vai conseguir quebrar, rachar, quebrar, qualquer coisa do tipo Aqui também, todas as alças aqui também são de metal Então a mochila aqui tem vários adornos de metal Para fazer com que a peça tenha mais valor e mais beleza Além disso, ela é feita em poliéster resistente Feito sob medida pela Oakley Feito por eles próprios Que faz com que seja um material que dificilmente rasga Dificilmente vai manchar, dificilmente vai arranhar, qualquer coisa do tipo Então é uma mochila que é feita para durar muitos anos E ter muita qualidade mesmo E além de toda essa qualidade, essa existência que a peça tem Ela também tem diversos compartimentos e bolsos Então vamos falar um pouquinho sobre eles Aqui ele tem o compartimento Um compartimento para objetos de higiene pessoal Então aqui você pode colocar pasta de dente, escova de dente, coisa do tipo Aqui é um compartimento discreto da mochila Ela possui também um e dois aqui que você pode ver Dois bolsos forrados, né? São bolsos forrados feitos para que você possa guardar objetos frágeis Como fones de ouvido, relógio, celular Aqui são dois aqui para você poder dividir bem Então ele é feito para poder aguentar impactos Então por ele ser forrado Dificilmente vai quebrar, dificilmente vai fazer qualquer coisa Ele também tem aqui, ó De frente das outras bolsas Ele tem aqui, ó, um bolso Em vez de ser aqui um porta-garrafa Ele tem um bolso, propriamente dito Para você poder guardar o que você quiser E as garrafas, elas são guardadas aqui, né? Aqui que vocês podem ver Você guarda a garrafa aqui Aqui nessas alças E ela fica aqui pendurada, bem bonitona Então você tem aqui um espaçoeiro Para você poder guardar o que você quiser E é claro, né? Aqui nós temos o bolso central, né? Aqui para você poder guardar aqui também o que quiser Principalmente aqui livros, cadernos Aqui um espaço para notebook Caso você queira aqui Espaço para notebook Aqui também outro espacinho E ela também tem esse bolso aqui, né? Vocês podem ver Aqui tem um espaço aqui lateral Para você poder guardar o que você quiser Documentos ou até mesmo, sei lá, um chinelo Alguma coisa do tipo, realmente Um espaço extra para você poder guardar o que você quiser Então é uma mochila que tem muitos bolsos Muitos compartimentos Ela tem metal A parte das costas aqui que vocês podem ver É diferente Ela é forrada aqui de qualidade Aqui também não vai machucar suas costas As alças são boas, são bonitas E que vão realmente, e não vão cansar Então você pode encontrar aqui Essa bela peça e muito mais